Música Usa-me em qualquer lugar Derrama a Tua glória em mim Servirei em qualquer lugar Quero ver Tua beleza Usa-me em qualquer lugar Derrama a Tua glória em mim Servirei em qualquer lugar Quero ver Tua beleza Quero ver Tua beleza Usa-me em qualquer lugar Derrama a Tua glória em mim Servirei em qualquer lugar Quero ver Tua beleza Usa-me em qualquer lugar Derrama a Tua glória em mim Oh, eu servirei Oh, eu servirei em qualquer lugar Usa-me em qualquer lugar Derrama a Tua glória em mim Tua glória em mim Tua glória Oh, eu servirei em qualquer lugar Tua glória em qualquer lugar Me envolva na Tua história Minha vida, pra Tua glória Me envolva na Tua história Oh, nossas vidas Me envolva na Tua história Minha vida Me envolva na Tua história Oh, nossas vidas Pra Tua glória Me envolva na Tua história Minha vida, pra Tua glória Me envolva na Tua história Minha vida, pra Tua glória Me envolva na Tua história Minha vida, pra Tua glória Me envolva na Tua história Vou dizer a Ele me envolva Me envolva na Tua história Minha vida pra Tua glória Me envolva na Tua história Todas as nossas vidas pra Tua glória Me envolva na Tua história Minha vida pra Tua glória Me envolva na Tua história Minha vida Meu Deus, Tu és Meu prazer Meu Deus, Tu és Meu prazer Meu Deus, Tu és Meu prazer Meu Deus, Tu és Meu deleite Meu Deus, Tu és Meu deleite Meu deleite É pra Você que eu vivo É pra Você que eu vivo Todos os meus dias Minha existência É tudo pra Tua glória É tudo pra Tua glória Pai Usa as nossas vidas Levanta uma geração Que os teus corações Que os teus corações é Totalmente Nosso prazer Nosso prazer Oh, Senhor Oh, Senhor Nosso deleite Nosso prazer Está em Ti Fixamos nossos olhos Fixamos nossos olhos Fixamos nossos olhos Fixamos nossos olhos Em Ti, Pai Em Ti, Pai De Ti vem a resposta De Ti, Pai De Ti vem as palavras De vida Da Tua boca Teu conselho Tua direção Meu prazer Meu prazer Tu és Meu Deus Tu és Meu prazer Nosso deleite Nosso lugar seguro É em Ti Em Ti somente Seguro estou Nas braças Daquele que nunca Me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousando em mim E Seu passar pelo vale Acharei Acharei Conforto Em Teu Amor Pois eu sei Que és Aquele Que me guarda Me guardas Em Teus braços Em Teus braços É meu descanso Em Teus braços É meu descanso Meu abac Em Teus braços É meu descanso Em Teus braços É meu descanso Em Teus braços É meu descanso Aba 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 Pai Aba Pai Aba Pai Aba Pai O nosso lugar é em Ti Aba Esse é o nosso lugar Com o país Com o país de nós Descanso Em Teus Em Teus Diga isso Seguro Seguro estou Nos braços Daquele Que nunca Me deixou Seu amor Perfeito Sempre esteve Repousando Em mim Seu passar Seu passar Seu passar Pelo vale Acharei conforto Em Teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guardas Em Teus braços É meu descanso Aba Em Teus braços É meu descanso Em Teus braços Esse é o meu lugar Em Teus braços Em Teus braços É meu descanso 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 E eu recaio em Tua graça, recaio em Tua graça Paisinho, recaio de novo em Tuas mãos E eu caio em Tua graça, de novo e de novo E eu caio de novo em Tuas mãos E eu caio em Tua graça, Paisinho E eu caio de novo e de novo outra vez em Ti E eu caio em Tua graça E eu caio de novo e de novo eu recaio em Ti E eu caio em Tua graça Ela é o bastante E eu caio de novo em Tuas mãos E eu caio em Tua graça Eu caio em Tua graça, Paisinho E eu caio de novo em Tuas mãos E Se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em Teus braços é meu descanso Em Teus braços é meu descanso Em Teus braços Em Teus braços é meu descanso Em teus braços é meu destino 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 Meu afrima, meu lugar de proteção Lula suja, meu lugar de proteção Esse é o meu lugar, Aba Esse é o meu lugar, Paísão Esse é o meu lugar, minha rocha Minha dor forte é o meu Senhor Não temerei o mal Não temerei o mal Porque Tu estás comigo Oh, eu não temerei o mal Tu estás comigo No vale da sombra da morte Não temerei o mal Não temerei o mal Porque Tu estás comigo Oh, eu não temerei o mal Oh, eu não temerei o mal Oh, eu não temerei o mal Diga o toque O toque mais puro O amor mais seguro do mundo O toque mais puro O amor mais seguro do mundo O toque mais puro O toque mais puro O amor mais seguro do mundo O toque mais puro O toque mais puro O amor mais seguro do mundo É o Teu Jesus Ó Mateus Incrível Fua 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 A mais Inferno Rized